Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero continuar agradecendo todos os inscritos do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Elisabeth Gui e deixe seus likes nos vídeos se você gostou, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo de fazer a troca da nossa correia da máquina Eugin pretinha, tá? Porque a minha tá um pouco desgastada, tá segurando muito, então ela já deve ter dado uma laciada até porque eu comprei usada, eu não sei quanto tempo ela tem de uso, então eu resolvi fazer a troca também. Então eu comprei essa daqui, da Cíndio Original. Você pode comprar outra correia, que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Só que ela dura muito menos que essa aqui. Essa aqui, para a gente que usa mais a máquina, é muito melhor, ela tem uma elasticidade muito boa, ela é de borracha, essa daqui com o tempo resseca. Então, se você quiser ter uma qualidade de costura na tua máquina, eu aconselho essa daqui. Indicação da Cíndio. Nós vamos precisar de uma chave de fenda, tá? E é isso, só de uma chave de fenda. Nós vamos precisar tirar da tomada, tá? Para quem compra o motorzinho, é super simples. Você vai comprar esse, quem quer colocar o motorzinho? Você vai comprar esse motorzinho aqui, você vai na loja, fala que quer colocar o motorzinho na sua máquina, leva a foto da máquina, ou faz uma filmagem que eles vão te dar o motor certinho. Então, o motorzinho da máquina, ele já vem, o motor vem com essa parte que adapta na máquina, mas para você adaptar na tua máquina, você tem que ver se a sua máquina tem esse furinho aqui, ó, que é onde faz o encaixe do parafuso. E virar também um motor igual a esse aqui. Só que eu não gosto muito desse motor, ele dá muito trabalho, que é de à toa. Eu gosto, eu uso mais esse aqui, que vem na Cingy Fashion, e depois eu vou comprar um. E eu acabo usando nas duas máquinas, quando eu tô com pressa, eu não troco, mas quando eu tenho tempo, eu uso mesmo esse. É só uma dica. Então, para a Maria aí, que queria colocar o motorzinho na sua máquina, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer a troca da correia, a velha está aqui, e a nova está aqui, tá? Então, é o seguinte, nós vamos precisar desparafusar esse parafuso aqui. Esse aqui, que eu já tinha soltado antes, para ficar mais fácil. Então, a gente solta, cuidado para não perder a porquinha aqui, a ruela, quer dizer. Então, desparafusa e separa. Pronto. Feito isso, você vai tirar aqui, ó, tirou a correia, e ficou aqui o teu motorzinho. Então, você já sabe que vai vir o teu motorzinho desse jeito, tá? Junto com aquele pedal. E é aqui que você vai depois adaptar. Olha aqui, ó, tem um furinho. Esse aqui é o furinho que tem, tá? É aquele que você coloca o parafuso, tá vendo? Então, se não tiver esse furinho aqui, eu não sei como faz para colocar, mas se tiver, sorte sua que dá para acoplar. Aqui é as costas da máquina, tá? Então, nós vamos tirar essa correia por aqui, tá? Você vai levantar aquele, a parte da frente, que é da bobina. Então, você só levanta para não grudar aqui. Então, tirou, fácil, fácil. Pronto. Então, nossa máquina está sem correia, está sem motor. Vamos fazer a troca. Essa aqui é a correia antiga. Até que não está tão ruim, né? Mas, acho que era só ajustar. Mas, como eu não sei quanto tempo ela tem de uso, né? Vou pegar minha correia nova, vou encaixar aqui. Levantei essa parte da bobina. Encaixando com os dentinhos para baixo. Então, aqui a gente vai movimentando até conseguir encaixar, tá? Coloca de frente, coloca de trás. A gente coloca, cuidado para não rasgar a correia, tá? Levantado aqui, ó. A gente faz o encaixe. Dá um pouquinho de trabalho, mas ela tem que encaixar aqui dentro, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, acho que está tendo um... Uma crise de risada na minha casa. Não dá para ver. Não liguem não, tá? É meu marido ir rindo. Então, aqui, ó. Então, ela tem que ficar encaixada aqui dentro, tá? Direitinho, igual a outra. Então, encaixou aqui dentro. É fácil, gente. É só observar a outra. Feito o encaixe. A gente vai pegar nosso motor. Então, Marinha, então é simples aqui, ó. O motor. Você vai pegar a parte... Ó, o motor vem assim. Então, você vai encaixar aqui na tua máquina aqui, ó. Onde já tem o buraco. Mas, antes disso, você tem que colocar a correia. E você vai ver, vai fazer o teste. Onde que a tua correia está fazendo... Está correndo direito. Se está realmente o volante está funcionando bem. Se está bem encaixado aqui dentro. Antes de você adaptar. Mas, tudo isso fora da tomada, tá, gente? Você vai pegar o teu parafuso. Vai encaixar aqui. E assim. Não precisa ser igual ao anterior, não. Porque o anterior já estava laceada. Na mesma posição. Então, você vai vendo qual a melhor posição. Deixa eu vir aqui. Ó. Antigamente, a minha estava no meio. Mas, agora, como está mais resistente. Eu acho que ela não vai ficar no meio. Então, eu só tenho que achar o parafuso aqui. Para poder fazer o encaixe. E, mesmo assim, você só encaixa um pouco. A partir do momento que você encaixou um pouco. Mas, não está todo o parafuso encaixado. Só para segurar mesmo. Você vai fazer o teste aqui, ó. Para ver se está rolando. O volante. Você coloca aqui na tomada, né. Liga na tomada. Coloca aqui a energia. E, vamos ver a posição melhor para essa corrente. Então, a gente aperta aqui, ó. Aqui para baixo. Para cima aqui está bom. É aqui que você vai regular. Então, a minha está boa aqui. Eu acredito, né. Então, eu vou apertar o parafuso. Antes de apertar muito, eu vou fazer outro teste. Você percebe que aqui não faz muito barulho com esse motor? Com a outra, faz muito barulho. E aqui está colocada, gente. Olha que tudo. A máquina está ficando novinha, gente. Com tudo isso que eu já ensinei... Então, eu vou apertar mais um pouco. Vamos fazer um teste agora da costura. Agora, nós vamos fazer o teste da costura. Enquanto isso, vocês observem aqui o volante. Para ver se realmente está muito bom. Olha só. Baixei aqui. Vou colocar em um ponto bem pequenininho, que é o 30. Ótimo. Ótimo. No 15. Muito bem. No 10. No 7. Gente, está perfeito o retrocesso. Nossa, maravilha. Isso aqui é o resultado da costura. Está perfeitinha. Muito bonitinha. Atrás também. Aqui é o retrocesso que eu já havia dado. E eu gostei muito. Então, gente. Vocês viram que realmente dá para fazer uma manutenção barata na sua máquina. Assim, todas as dicas que eu já dei da hoje em pretinho até hoje me ajudou muito. Porque é tudo curiosidade minha. Eu não fiz nenhum curso mesmo. Técnico. Nada. Curiosidade mesmo. E deu tudo certo. Eu fiz a troca. Essa daqui eu não vou jogar fora. Vou deixar ela guardada. Porque vai que de repente estoura, né? Tem que pensar lá na frente. E aí, se eu tiver uma emergência, eu acabo usando essa aqui que não está tão danificada. Está um pouco ressecada. Mas, às vezes, a noite quebra e a gente já tem como resolver até o outro dia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus likes. Aproveitem. Maria, que você fez a pergunta do motorzinho. É muito simples fazer essa troca. Dei uma dica ali por alto como que faz essa troca. E tenho certeza que você vai conseguir. Se você aí tem suas máquinas, faz essas manutenções básicas que vocês não vão se arrepender. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.